Nós sempre fomos pela paz, estávamos sempre a dizer que o país vai mudar, então não tá ali, agora Já oramos muito, vamos já esquecer Já sofremos muito, vamos já esquecer Já lutamos muito, vamos já esquecer Já morremos muito, vamos já esquecer E agora, agora o povo bate pra água A felicidade não para mais Angola não dança a paz em nós Nossa Angola agora é o outro Nossa Angola agora é nova Nos falaram não Angola não iria mais rir Não, não O povo não seria feliz Nos falaram não Não merecíamos paz Nos disseram não Não é não, não é não E agora? Agora o povo faz barulho E a felicidade não vai parar Tem poder Aí engana as amigas aqui Tira A nossa Angola agora é o outro A nossa Angola agora é nova Agora é bombar e bombar e progredir e progredir e progredir Não quer se ajudar não atrapalha Vem pra ajudar não Fagalha Subiu tudo e quer futuro Tem que ser seguro Esse ele é racional O mano não interessa Esse é um laço preto O mano não interessa Se aparece do fulano Já acabou Bomba bem pra acertar bem Bomba bem pra ganhar bem Bomba bem pra sorrir bem Bomba bem pra ganhar Vamos promover a capacidade E respetar com a falsidade Nada de amizade Nem de risade Essa é coisa e faz Cê não pode aprender O sapateiro não pode ser o pedreiro O pedreiro não é marceneiro Cada qual não ocupa o seu lugar Ai E a felicidade assim vai ficar Ai, engana a samba, a paz de cunha Minha angola agora é outra Ai, ué Minha angola agora é nova Araxi, sombê Sombê Lá é todo sinheiro O angolano gosta assim O angolano quer bombar Tá controlado Organizado Tá adocicado Pacificado Bem fascinado Centro esquema Sou E a paz em nossa Vem pra ficar E Vamos viver E Festejar E Vamos dançar E agora o povo faz barulho A felicidade não vai parar E nem pode E vamos lá no samba A paz é tua Esse angolano é outra Ei Ei Esse angolano agora é nova Angola Angola não iria mais rir Ei Ei Não O povo não seria feliz Ei 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 Ai, o vento é novo Centro esquema, centro esquema Tá controlado, organizado Ai, Angola tá se bem Angola tá se bem, compadre